O homem de bem é um cadáver mal informado, não sabe que morreu. Eu me recuso a acreditar que um político, mesmo o mais doce político, tenha senso moral. Hoje em dia é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. O asmático é o único que não trai. O problema do tapa não é o tapa, é o barulho. Falta ao virtuoso a férica, a irizada, a multicolorida variedade do vigarista. Só o cinismo redime um casal. É preciso muito cinismo para um casal chegar às bodas de prata. Eu não acredito em honestidade sem acidez, sem dieta e sem úlcera. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Não se apresse em perdoar. A misericórdia também corrompe. Eu não acredito em que você tem que fazer um casal. Não se apresse em perdoar. Um casal. Então, eu quero deixar.